Deu um homem por porte ilegal de arma este final de semana também. Pois é, Roseli, a situação foi apreendida com uma pistola Taurus G2C sem carregador debaixo do banco do motorista. Roseli, foi durante uma abordagem e foi localizado também um carregador com 12 munições intactas. O autor se identificou como atirador, falando que ele participava do clube de tiro, porém afirmou também que não estava indo praticar tiros, Roseli. Ele, então, foi preso e a arma dele também foi apreendida juntamente com munição e todos os acessórios. E ele foi enviado aqui para a delegacia de Piauí. Tá certo, vamos falar de coisa boa agora. Vai ser um concurso...